Dois policiais militares foram alvos de criminosos em dois diferentes pontos da cidade Um deles não resistiu A Delegacia de Homicídios da capital investiga a morte do agente O policial militar chega em casa no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesse carro branco A família dele desce do carro segundos antes do ataque O agente começa a manobrar de ré para estacionar o veículo Logo depois, três bandidos descem de um veículo prata, já atirando O PM reage e começa um intenso confronto Um dos criminosos, que parece ser baleado, se abaixa e tenta se esconder na frente do carro do policial Enquanto isso, os outros criminosos e o agente seguem trocando tiros Poucos segundos depois, os criminosos entram no carro e fogem O carro do policial foi atingido por mais de 20 tiros O agente foi levado para o hospital e tem quadro de saúde estável A delegacia da região busca outras imagens de câmeras de segurança Para tentar identificar os criminosos e saber se o crime tem ligação com a milícia Violência contra um policial militar também na Avenida Brasil Hoje de manhã, um PM que seguia para o trabalho foi atacado a tiros por criminosos E achado morto dentro do veículo Tudo isso nesse ponto aqui da via, que é a mais movimentada da cidade As marcas do crime ficaram nesse muro e na lataria do veículo do PM A delegacia de homicídios da capital fez uma perícia no local Que fica na altura de Vigário-Geral, na Zona Norte A polícia militar lamentou a morte de Anderson Campos da Silva, de 39 anos Que estava na corporação desde 2012 A DH busca por imagens de câmeras de segurança E vai ouvir testemunhas para descobrir as motivações do crime